Como em vários festivais do Brasil e do mundo, este ano toda a programação da 24ª edição do FAM é online. São 8 mostras, 60 filmes, palestras, debates, uma formação com estudantes universitários que é incrível. São 100 horas que eles estão juntos produzindo filmes durante o festival, para a gente exibir na premiação. Temos todos os ambientes de mercado, laboratório, reuniões, one-to-one, também temos pitching e muita, muita informação para você vivenciar junto com a gente. Filmes de 12 países estão na programação. Magali marca a estreia na direção do montador argentino Juan Pablo de Bitonto. Filmado na Reserva Nacional de Los Flamencos, é um dos longas da Mostra Competitiva de Ficção. Camilo Cavalcante apresenta ao público que curte o festival em casa, seu novo filme, King Kong em Assunción. A coprodução Brasil, Paraguai e Bolívia é dedicada à memória do protagonista, Andrade Júnior. É um drama e ao mesmo tempo é um filme de estrada. É um filme também que fala sobre a falta de afeto. Como a falta desse afeto pode ferir um ser humano. E o fã, acho que é esse espaço ideal de resistência. Eu conheço esse festival já há muito tempo, já participei com vários curtas e também com o meu primeiro longa História da Eternidade. Então é um festival que eu tenho muito apreço e acredito e sinto que é um espaço livre de discussão e de integração dos artistas, dos realizadores do Mercosul. Então esse espaço é muito importante para que a gente conheça e construa e dialogue sobre a nossa identidade. O cinema brasileiro, ele está mostrando isso, essa diversidade. O cinema brasileiro com as novas gerações também, então as várias gerações produzindo cinema, isso também mostra um vigor e uma riqueza. E eu acho que os temas brasileiros, nossos temas, os temas do cinema brasileiro, de um modo geral, eles são bastante universalistas. Eles têm capacidade de se comunicar com outros povos. A pesca do atum branco, dirigido pela colombiana Maritza Blanco, é sobre a história de uma adolescente, filha de pescadores da costa do Pacífico. Apesar das dificuldades que a vida fez passar, ela ousa lutar pelo seu sonho. Para mim, para meus co-produtores, para o elenco da película e todos os que nela trabalham, é um motivo de grande alegria estar na Selecção FAM 2020. Para nós, significa um reconhecimento para a trabalho feito, para nossas profissões e a porta a um mercado com o qual sempre contamos, sempre sonhamos estar aí, que é o mercado latino-americano e, em especial, o brasileiro. Compartimos uma cultura muito rica e muito similar e também, pois, problemáticas que sabemos que podem ser entendidas e podem ser discutidas em estes espaços. O importante de dizer é a resistência dos festivais, todos os festivais que já aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer ainda este ano. Essa questão de manter a permanência, novamente, fazer mais uma edição adaptada online, é uma grande sacada de todos os festivais, porque o importante é que a gente consiga divulgar, consiga difundir os conteúdos belíssimos da nossa cinematografia. Fim do nosso tempo de hoje e amanhã a gente se encontra de novo aqui no Cine Jornal. Um beijo para você e se cuida! Fim do nosso tempo de hoje e amanhã a gente se encontra de novo aqui no Cine Jornal.